Hoje também é um dia importante, é um dia de depoimento. O juiz Renato Morelli, que é da Vara Federal de Brasília, ele vai decidir nessa tarde se ele mantém ou não a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, que foi detido ontem, suspeito de liderar um esquema de tráfico de influência no governo. A defesa pede que ele responda ao processo em liberdade e a justiça permitiu que Ribeiro participe da audiência por meio de videoconferência, porque a Polícia Federal alegou que não tinha condições de enviar ele a tempo à Brasília para prestar o depoimento hoje às duas horas da tarde. Também foram presos ontem os dois pastores envolvidos nessa história, Gilmar Santos e o Arilton Moura, um caso que está em sigilo, então, ou seja, difícil conseguir os destaques disso. No Palácio do Planalto a preocupação é que os depoimentos comprometam o governo de Bolsonaro. ontem saiu uma informação também dita pelo advogado de Milton de que realmente a mulher de Milton Ribeiro teria recebido 50 mil reais na sua conta, dinheiro esse encaminhado por um dos pastores, no entanto, o que ele alegou é que foi a venda de um carro. Esse daí era o dinheiro de um carro, mas vai ter que explicar isso e comprovar, né, Josias?